Vai, dá um chute, dá um chute ali na bola, vai! Dá um chutão! Chutou todas as bolas ao mesmo tempo! Vai de novo! É gol! É gol! Que colhacho! É gol! É gol! 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 É gol! 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 É! É, duas bolhas! Isso, bota aí! Isso! Isso! Ó, vamos botar então! Uma aqui! Uma aqui! Tá! Ó, pega lá! Pega lá! Pega mais! Isso! Uma aqui! Isso! Pega aquela outra lá, ó filho! Lá, ó! Pega lá, ó! Pega lá! Aquela lá, ó! Pega ali! Pega ali! Não! Não! Ó, vamos pegar! Essa! Tá! Ó, para aí! Ó! Essa! E daí tu dá um chutão com essa aqui, ó! Vem que dá um chute! Vai! 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 Vai!